E aí pessoal, o desafio de hoje, o Arthur vai ter que pegar nessas minhocas, será que o Arthur tem coragem? Abre a mão Aí, ele vai pegar mesmo gente, olha só, você quer também bem? Vamos ver, ó, 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 a minhocas O Arthur passou no teste, agora é do bem, pessoal, inscreve no canal e deixa o like, vai bem, ele quer também Deixa eu olhar pra cara dele Olha só pessoal